Aonde? Aquele machista, ele parece um machista, esses quinhentos, ele não é machista, ele fala não, moça, é quiabo, ele é quiabo brabo, redondinho, esses quinhentos. Ele matou ele. É, é bom que matou ele. Diz que ele gruda ali no cavalo, na quinilha, que os piores tem que cortar para poder desembolar, porque ele não solta. Mas ali tem ele ali? Ele invadiu, foi no Pera-Certo. Ele tem ele naquele pequeno, e esse lá não, ele não vai grudar não, parece um pedo de diabo. Ele invadiu agora, foi feio. Invernou. Lembrei agora, não sei se eu tinha nascido em casa um dia, Na churrasqueira da aula, não me sou churro. É, Marcelo, aí é fuga demais, né? A gente deve, não vai nem fuga. Agora tá fulminha, tá fulminha. Mas esse ano aqui, fulgou demais. Fulgou demais, fulgou demais, fulgou demais, fulgou demais. Fulgou demais, fulgou demais, fulgou demais. Fulgou demais, fulgou demais, fulgou demais. Fulgou demais, fulgou demais, fulgou demais, fulgou demais, fulgou demais. Pra aprender ele, foi assim, foi enganado. Sabe a ver da história dele. Sabe, num? No mesmo quando ele forcément e warfare largo de trabalho. Se não tiver que pagar hoje, eu tiver que pagar, não Dê amargo.